Então vamos lá, Sorboni. Você, 8 milhões, você contrata um substituto, você olha o mercado para trazer um substituto para o Michael, você pega essa grana e guarda pensando no Andréas Pereira, você dá uma olhada em alguma outra carência do elenco, de repente na defesa, de repente um goleiro ali para fazer sombra para o dia. O que você faz com esses 8 milhões que devem entrar do Michael? Qual é a necessidade? A prioridade? O que, Sorboni? Salve, salve nação, saudações, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo top do canal. Neste vídeo aqui, os comentaristas da ESPN Brasil falaram muito aí do Paulo Souza, dos treinamentos do Mengão e também da venda do Michael. Vamos ver aqui então, pessoal, o que eles falaram. Falaram do método de treinamento, é lógico, né? Os jogadores do Mengão estão falando que a perna dos caras estão bem dura, parece um cimento de tanto que eles estão treinando. E o que você faria com a grana de Michael? Você contrataria quem? Um zagueiro, um lateral, um goleiro ou um atacante? Comentem aqui, este é o tema do vídeo, é o assunto do vídeo aqui, as últimas do Mengão, valeu? Chega deixando o like, se você é fã do canal, cara, não deixe de deixar o like, deixa o like, tá bom? Muito obrigado a todos. Você que é novo no canal, eu peço, inscreva-se no canal, seja bem-vindo. Vocês ajudam bastante o nosso crescimento, rumo a 600 mil inscritos, valeu. Créditos de vídeo é da ESPN Brasil, vou deixar o link aqui na descrição como créditos. ESPN Brasil, canal aqui do YouTube, tá bom? No primeiro comentário fixado tem o link do Gavia News para você receber pelo WhatsApp. E daí, estão recebendo? Comentem sim ou não? Estão recebendo as mensagens do Gavia News pelo WhatsApp? Comentem aqui, se não estiver, entre em contato comigo pelo Instagram. Vou ajudar vocês a receber tudo em tempo real pelo WhatsApp. Valeu, galera, vamos lá para o vídeo. Sim, bora! As ideias serão... Espera aí, vamos voltar do início aqui, né, que eu assisti um minuto só. Minha perna está igual a um cimento e eu quero um pulmão a mais. Você viu essa frase? Não. Foram algumas das frases ditas por jogadores nesses 12 dias de Paulo Souza no Flamengo. Poderia ser minha, apelado, né? Ótimo. Certamente, né? Os preparadores Antônio Gomes e Luiz Sala têm arrancado o couro dos rubro-negros. Tá certo. E o elenco vem comprando a ideia da nova comissão. Paulo Souza chegou e identificou já uma carência? Não, eu acho que... Fala de elenco e tal, mas tinha essa carência? Não, William, eu acho que de forma inteligente, eles já devem ter analisado o calendário. Número de jogos, possibilidades onde ele vai ter que alternar o time, o que vai acontecer. E dentro disso, eu preciso o quê? Preciso de uma boa pré-temporada, uma base física, muscular boa, pra poder suportar o ano inteiro. Porque depois dessa pré-temporada, quantas vezes o Flamengo vai poder parar 20 dias pra treinar? É, tem isso. Não vai ter, é difícil. É complicado isso, não tem jeito. Então, eu acho que ele tá realmente fazendo a base dele, física, muscularmente, taticamente. Tá fazendo tudo. Forçando, acelerando, entendeu? Pra depois, daqui a pouco, começar a tirar o pé e aí ele vai ser... Aí muda o foco, porque você já tem uma base em todos os sentidos e aí você começa a trabalhar, a desenvolver a questão tática. Aí você precisa de uns quatro, cinco jogos pra ver se realmente as ideias serão compradas ou se as ideias estão certas pra determinados jogos ou pra determinados jogadores. Se ele vai ter que mudar, adaptar a um outro sistema de jogo. Então, eu acho que a tendência agora, numa pré-temporada, é natural que seja assim. É natural. Essa, ah, tô com a perna pesada, pô, tô cansado e tal. Pô, eu seria, acharia estranho e falar assim, não, não tô nada. Tá fácil, tranquilo. Tá tranquilo essa pré-temporada. Porque não funciona assim, né? Quando a gente fala, ah, precisa do jogador X pra tal posição, precisa repor, porque vem convocação e tal, não sei o quê. A gente esquece que o grande reforço teria que ser a parte física. Flamengo peca no passado por não ter exatamente um plano tático claro. Segundo, por problemas médicos e físicos. Então, ele tenta corrigir, né? Acerta essa situação física, ainda precisa resolver algumas situações médicas. Tem um treinador que parece com uma ideia diferente. Agora, eu ainda prefiro esperar um pouquinho e ver a bola rolar. Sabe por quê? Eu ouvi falar que o Dô me encantava no início. Encantava? Encantava. Ah, encantava. Eu ouvi falar que o Rogério Senna encantava, dormia no CT, preparava treino 3, 4 da manhã. Eu ouvi falar que o Renato Gaúcho conquistou todo mundo quando chegou pelo jeitão dele. Ah, e agora é que o departamento de preparação física do Paulo Souza tá todo mundo comprando o barulho. Tudo bem, mas vamos esperar um pouquinho. Eu prefiro esperar um pouquinho. Porque essa empolgação inicial é quase que uma premissa ali, sabe? Do Flamengo quase que obrigatória. Então, eu acho que eu prefiro esperar um pouquinho. Eu acho, sim, que tem uma visão com um pouco mais de cuidado pro lado físico. Essa pré-temporada um pouco mais extensa e o começo estadual talvez com a molecada pra acertar, colocar todo mundo ali na mesma linha, no mesmo ponto de partida pra temporada. Eu acho, sim, que a questão tática vai ser minimamente resolvida inicialmente com o Paulo e ia depender da evolução do trabalho dele ficar a léguas de distância dos anteriores. Só que essa empolgação inicial, ela existe quase sempre, né? Ô, chegou, o treino é maravilhoso, a parte física é sensacional. O Sene dorme de uma porra, acorda de madrugada pra montar o treino no CT. Ô, tá dormindo no CT, não sai de lá. O Domi também, todo mundo encantado, trabalhou com o Guardiola. Deixa a bola rolar. Vamos esperar um pouquinho. Deixa passar um pouquinho. Errado o Pedro não tá, né? Nada contra a empolgação inicial. É até legal que ela sempre exista, só que ela não pode virar uma baliza pra tudo que a gente fala daqui pra frente. Muito bem. Ô, Sormani, parece que realmente o Michael vai embora. E aí a gente vai ficar naquele valor lá que a gente tava conversando essa semana, coisas de 8 milhões, 8 milhões e 250, 8 milhões e meio, ali na casa. Então essa grana vai entrar. O que fazer, você que é um mestre das finanças, é... Isso é verdade. Não é? Quanto da bobagem. Muito bem sucedido. É, ele não gosta que fale, mas é verdade. Ele não gosta porque tem medo de sequestro. Por isso que ele até se esconde num lugar que ninguém sabe, né? Exatamente, exatamente. Então vamos lá, Sormani, você, 8 milhões, você contrata um substituto, você olha o mercado pra trazer um substituto pro Michael, você pega essa grana e guarda pensando no Andréas Pereira, você dá uma olhada em alguma outra carência do elenco, de repente na defesa, de repente um goleiro ali pra fazer sombra pro Diego, o que que você faz aí com esses 8 milhões aí que devem entrar do Michael? Qual é a necessidade? A prioridade. O que, Sormani? Um zagueiro, um zagueiro. Perfeito. É, porque não dá pra confiar num Rodrigo Caio, infelizmente. Já tenho dito isso. Dói no coração dizer isso, porque o Rodrigo Caio é um menino muito inteligente, muito bacana e é um grande jogador, mas é uma realidade, é uma realidade. Se o Michael for vendido, eu acho que o Flamengo tem que pensar num zagueiro pra jogar ao lado do Davi Luiz. Porque nem Léo Pereira e nem Gustavo Henrique podem fazer essa função com a mesma eficiência do Rodrigo Caio. E com isso você deixaria o Rodrigo Caio um pouquinho mais de stand-by, né? Eu não exigiria tanto dele assim. Agora, eu tô curioso também pra ver em relação a esses treinamentos do Paulo Souza. É o seguinte, pela primeira vez, salvo engano da minha parte, um treinador tá dedicando, ele é europeu, né? Ele é português, né? Está trabalhando no Brasil da mesma maneira com que, pelo menos do jeito que eu tô observando, né? Se trabalha na Europa. Pré-temporada fortíssima e depois, aquilo que o Zé falou, vai devagarzinho, vai tratando o momento de acordo com o físico do seu jogador, né? Porque na Europa, pelo que o Zé pariu falar melhor, ele jogou lá, mas pelo menos pelo que a gente sempre ouve falar, é uma pré-temporada muito puxada. E depois é treino em um período, treino em um dia. Não existe treino mais em dois períodos. Depois é mais pra suportar o calendário. Eu tô curioso pra ver isso, se isso vai dar certo. Se funcionar, e o Flamengo for um time que tiver poucas lesões durante toda a temporada, pode ser um divisor de águas para os preparadores físicos do futebol brasileiro. Vão começar a encarar as nossas temporadas de maneira diferente, como o Flamengo tá encarando agora. Eu queria só ouvir o Pedro uma coisa aqui, Zé. Fica à vontade. Porque ele é bom de lábio, né? Pode, fica à vontade. É o Vasco agora? Acabou de convencer o Sormani, né? Mudar de opinião. Jogou uma conversa aqui na idade dele, fez todo mundo acreditar que ele tinha 33 anos. Ele é bom de lábio, ele é bom no convencimento. É, 20 e 33 anos dá um livro. É, e eu quero te ouvir agora. Como é que você chega no Manchester United e convence o Manchester que queria 20 no Andrés Pereira a vender por 8? Toma um café. Só um café? Pra começar. Cafézinho? Sim, sim. Pra começar. Como é que é? Como é que faz isso? Então, como é que é que o Marco Ibrava fala? Gelo no sangue, né? Paciência, vai esticando a corda. Gelo no sangue, mas haja gelo no sangue. Eu acho que você brinca com a lábio, mas tem que ter muita lábio. Claro. Primeiro, pra convencer, ó, ele não te serve tanto aí. Ele me é, mas você também não pode demonstrar que ele é muito fundamental aqui, senão tua barganha cai e o cara vai ler. É tão importante pra você. Como é que faz? Eu acho que é paciência. Eu acho que é paciência. Dá preferência na contratação do jogador, William. Eu acho que é paciência. Esse link na base aí que o Pedro acabou de mencionar, esqueci o nome dele. Quem? Que tá todo mundo de olho. Dá preferência pro United. Ah, sim, Matheus França, que eu disse? Como é que ele chama, Pedro? Matheus França. Isso, Matheus França. Se aparecer um United, uma Real Madrid da vida, oferecendo 30 milhões pelo menino, se o United iguala, leva. Mas sabe o que eu acho que é mais importante nisso tudo? Pode ser. É você se antecipar o problema. O contrato dele é até o meio do ano, né? Isso. Pra você não entrar no desespero. Você não pode começar a negociar em maio, entendeu? Em maio, e aí? O que que vamos fazer? Então você começa, você diz quanto você pode pagar, estica a corda, ele vai ver que não vai ter mercado pro Andréas Pereira hoje, em tese, pro que o United pode querer na Europa. E lembrando que a partir de janeiro, o Andréas Pereira já pode firmar o pré-contrato. Sim, eu acho que o fundamental é não ter desespero. Tem duas situações que eu acho que o Flamengo não pode esperar. A reposição do Michael e a compra do André, já que foi definida pelo clube comprar o Andréas. Isso não pode esperar. Você tem tempo. A temporada de fato no Brasil, ela começa em abril, né? Brasileiro e fase de grupos da Libertadores. Agora eu vou retomar o Sormani. O desespero tem que estar na linha de zaga. E mais do que tentar alguém, precisa se desfazer de alguém. Você não pode ficar com o Davi Luiz, Rodrigo, Léo Pereira, Gustavo e mais um outro cara de nível. Você não pode ficar com cinco caras de nível. O outro era o Bruno Viana. Tapava um buraco ali, né? Já foi. Nenhum abraço tempo. Já foi embora. Você agora precisa de um cara que resolva, porque o Rodrigo Caio definitivamente não entrega sete, oito jogos em sequência. E vai chegar abril, maio e junho ali, você vai precisar. Reta final de temporada, Flamengo provavelmente disputando título também. Então acho que essa equação do Andrés passa por isso. Barganha, entrega uma preferência, parcela, estipula uma meta de pagamento. Barganha com calma. Como é que é a lábia que você falou? Lábia. Uma lábia e paciência. Agora, não pode ter essa cautela toda, essa demora toda ali pra trás, William. Tá. E como é que permite uma pessoa assim entrar no estúdio? Ah, não conta não. Perdeu, perdeu, perdeu completamente o respeito. Mas sabe o que parece? Gente, por favor. Tava perdido na rua, a cara dele. Coloca pra fora, por favor, esse indivíduo aí, o tal de Felipe Fasincano. Conta pro fã de esporte. Pelo amor de Deus. Felipe Fasincano. A indumentária. A indumentária. A indumentária que, pelo amor de Deus, tem que proibir. Uma camisa que ele pegou de alguém na rua. Vamos lá. Quero te ouvir sobre Andrés Pereira. Quero te ouvir sobre essa situação. Ele falou de zaga. Se for zagueiro, tem que sair um. Sai quem? E como é que é a conversa com Andrés Pereira? Dois minutinhos pra você. Não, acho que zagueiro é natural. Você tem que ter um zagueiro à altura pra poder, realmente, ser o titular ao lado da Veruízo. O Rodrigo Caio, infelizmente, não dá essa segurança. O Gustavo e o Léo, também não. Só que o curioso é, esses caras ficam, né? Quer dizer, você tem o Gustavo, você tem o Léo Pereira e você não negocia. O Flamengo tentou, está tentando. O Léo Pereira, em tese, está mais perto de uma negociação e que não chegou ainda a proposta que agradasse. Sim, mas me parece que eles já tiveram... O Léo teve uma oferta da Turquia, não foi e tal. Sim, ainda não agradou. Porque, assim, se você tem esses caras, uma hora ou outra, eles serão obrigados a colocar. O Paulo Souza vai ser obrigado a colocar, porque ele vai olhar pro lado e o Rodrigo não está. O problema do cara está ali é que uma hora entra, né? Sabe o que acontece? Vai cá, Gustavo ou Léo. É isso. Entendeu? Então, você tem que ir... Muda, ó. Não é só um zagueiro. Negocia esses dois zagueiros e traz dois bons também. Vai pesquisar. O Flamengo tem um centro de pesquisas, de análise muito forte, muito bom. Sim. É, pesquisem, vão comprar, negociem. Talvez vocês possam vender dois zagueiros e aumentar de oito milhões, aumenta um pouquinho mais a oferta do Andréas com a venda de um desses dois zagueiros. Sim. Então, tem esse tipo de coisa. Eu, particularmente, pode oferecer oito milhões, os caras não vão vender. É muita diferença. É muita diferença. Não dá. Também não dá pra você chamar os outros de bobo, né? Você não vai chamar ele, não, né? Entendeu? Tá acabando o programa. Muito bem, galera. Agora, é o seguinte, cara. Deixei o vídeo rolar sem interromper muito, né? Dá pra vocês ouvirem o vídeo aí com uma... sem intervenções do Marcos Fly, entendeu? Agora, eu vou falar o seguinte, pro lugar do Michael, com o dinheiro do Michael, melhor dizendo, né? Acho que o Flamengo precisa de uma reposição pra ponta esquerda, porque o Bruno Henrique, ele não vai jogar todos os jogos da temporada. Ele pode levar cartão, ele pode se lesionar, pode ser convocado. Então, temos várias situações. Vai ser jogo quarta e domingo, quarta e domingo, tem Copa do Mundo esse ano, o calendário será estreito. Então, o Flamengo precisa contratar um cara pra ponta esquerda no lugar do Michael. Precisa. Queira sim, queira não, tem que contratar. Douglas Costa, galera, Douglas Costa rescindiu com o Grêmio hoje, é isso aí. Ele tinha pedido pra voltar pro Grêmio e agora rescindiu hoje. Douglas Costa, comentem aqui, seria uma boa para o Flamengo? Para o lugar do Michael? No Grêmio, ele jogou bem pouco, né? Só uma sugestão que eu tô dando aqui. Agora, o Flamengo precisa sim contratar um bom zagueiro, cara. Tem que ser um cara que sirva ali pra... Quando o Rodrigo Caenão jogar, esse cara jogar, entrar e jogar, um cara bom, pra jogar do lado do Davi Luiz. Porque o Léo Pereira, pode ser que venha sair. O Flamengo já recebeu duas propostas, uma da Turquia e agora recebeu uma também do México, né? Do Cruz Azul. O Léo Pereira está próximo de deixar o Flamengo. E o Flamengo vai ter que contratar um outro zagueiro. Não vai ter jeito, né? Já que o Léo Pereira e o Gustavo Henrique não se adaptaram 100%, né? Não passaram aquela confiança devida. Igual o Rodrigo Caio passou, igual o Pablo Mari passou, igual o próprio Davi Luiz, com poucos jogos, passou uma certa confiança, né? O Flamengo precisa sim contratar um zagueiro. Precisa também ter um bom goleiro, né, cara? Experiente no banco. Cara, é complicado. Eu sei, precisa também de um lateral esquerdo, tal, um direito. Mas a gente tem que ir com calma. Agora, a respeito do Andréas Pereira, meus amigos e amigas, muita calma. Eu acho que o Flamengo tem que ir... Ó, já fez a proposta lá de 8 milhões de euros para o Manchester. Espera. O contrato dele com o Mengão é até o meio do ano. Espera. Lá pra junho, conversa, cara. Se der, deu. Se não der, não deu. É bom jogador, mas o Flamengo não precisa fazer loucura para contratar mais um volante, né? Mais um cara de meio campo. Já que contratou agora o Thiago Maia, né? Definitivamente, né? Então, é isso. Temos que ter muita calma. É isso aí, galera. Se gostaram do vídeo, deixa aquele like. Se é novo aqui no canal, inscreva-se. Seja bem-vindos. Muito obrigado a todos vocês. Saudações. Valeu. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho